TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas. Debates. SBT Repórter. Com Tony Ferreira, aqui o povo tem vez, aqui o povo tem voz. Aqui e agora. Olá, tudo bem? Tudo ok? Tudo bacana? Muito bom dia. Começando mais uma edição especial do programa SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Aqui e agora pelo Sistema Sucesso de Comunicação, 11 horas e 38 minutos, na capital do Turi. Hoje, no nosso programa aqui, a participação do nosso telespectador pelo link do WhatsApp, Sucesso Zap, você participando pelo canal do YouTube. Você nos assiste em qualquer lugar da Baixada, em qualquer lugar do Maranhão, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui está o link para você nos assistindo pelo YouTube, TV Sucesso, canal 04. O SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Hoje vai a Coelho Neto, depois vamos a São Luís, Imperatriz e Santa Quitéria. O programa vai girar com as principais notícias do Maranhão e também do Brasil. Links de mensagens para trazer aí algo de diferente. Por exemplo, o Cajueiro, lá de São Luís, de Segundas Informações, o governador, quando candidato, teria mandado invadir. E agora, na qualidade de governador, teria mandado demolir as casas? Vamos dirimir essa polêmica daqui a instante. Tem vídeos, tem reportagens e tem link de mensagem também. Por falar em link de mensagens, vamos a Pedro do Rosário. De acordo com pesquisa realizada nos últimos dias, lá em Pedro do Rosário, se as eleições fossem hoje, a Yolanda Serra seria a prefeita, lá de Pedro do Rosário. Olha, morre aos 48 anos, gerente lá do Banco do Brasil, o Jorge. O Jorge, que era uma pessoa realmente muito querida pela sociedade pierença e foi vítima do infarto fulminante. Daqui a pouco, no SBT Repórter, polêmica em Santa Helena. O cantor Dom Clinton esteve no programa mais recente, denunciou porque sua esposa não recebe nos últimos 3, 4 meses. E aí, isto viralizou nas redes sociais, muita polêmica na cidade de Santa Helena. E o Dom Clinton manda uma carta para o programa, falando ainda dessa situação, manda os contra-cheques para provar que realmente a sua esposa tem créditos junto à Prefeitura de Santa Helena. Ele também gravou uma nova mensagem de denúncia, tanto aqui no estúdio do SBT Repórter, e ele vai falar também direto do Ministério Público. Parece-me que ele foi ao Ministério Público e deu entrada junto ao Ministério Público em relação a essa denúncia. Vamos à Santa Quitéria também. Olha, animais convivendo, gente, com pessoas em pleno hospital. Que absurdo! Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no SBT Repórter, que já está no satélite. Se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis, onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante, com camas King e Super King. É mais conforto para o casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller, de quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem para a Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982 74 28 84. Ô meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias nove, dez e onze. A cada sessenta reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compra o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de sessenta reais e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e com poder aos prêmios. Para você que acredita na princesinha premiada, veja como a sua doação está sendo revertida em causas nobres com doações de cadeiras de rodas. Dessa vez, os beneficiados foram Francisco Serra, de oitenta e oito anos de idade, morador do bairro do centro, município de Turilândia. E dona Maria Canidé, de noventa anos de idade, do bairro Boa Esperança, município de Santa Helena. Princesinha premiada, fazer o bem é facinho. Para fazer um empréstimo seguro, você precisa saber. É verdade que ao contratar um empréstimo bancário, eu tenho que pagar por esses serviços? Claro que não. A forma de fazer um empréstimo é muito simples. Você escolhe a instituição financeira da sua preferência. Assina o contrato e é só aguardar a data que foi combinada para o dinheiro cair na conta. Se alguém lhe cobrou ou lhe cobrar por esses serviços, é golpe. Não aceite. Você paga por esses serviços através das parcelas que vai pagar mensalmente. Nada mais que isso. Então, fique atento. Fique esperto. Empréstimo, realmente, não em todo lugar. Você tem que procurar fazer o seu empréstimo numa empresa que tem credibilidade. E você sabe, aqui no Maranhão, essa empresa é a Ubla, que já está há nove anos no mercado. Presente em todas as regiões do Estado. Quando precisa de dinheiro, precisa pagar suas contas e não quer ficar endividado, o seu lugar é na Ubla. Sabe por quê? Porque quem não faz empréstimo na Ubla, perde dinheiro. Você sabia que de cada dez motos Honda vendidas, quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de cinco milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A Noroeste traz a moda para perto de você. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas. Moda feminina, masculina e infantil. Calçados e acessórios. Tudo em até dez vezes sem juros no cartão Noroeste. Na maior facilidade, vem aproveitar. Noroeste, as lojas que vendem moda. A quarta é o dia de colher as melhores ofertas. Confira a economia da quarta livre no Mixa Tacarejo. Tomate longa vida, o quilo três e quarenta e nove. Batata, limão, maracujá ou banana prata, dois e noventa e nove o quilo. Batata doce, o quilo um e sessenta e nove. Pepino, um e vinte e nove o quilo. Melão amarelo, oitenta e nove centavos o quilo. Quarta-feira livre é no Mixa Tacarejo. O novo site da Noroeste está no ar. Agora ficou mais fácil conhecer nossas lojas, produtos exclusivos e serviços incríveis. Um blog de moda cheio de novidades e últimas tendências. E o melhor, basta clicar em cartões e peça já o seu cartão Noroeste. Com um cadastro rápido, ele fica prontinho na loja, esperando por você. Lojas Noroeste ponto com ponto BR. Acesse agora, novo site Noroeste. Moda pra você curtir muito mais. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, câimbras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Aqui em Turilândia você conta com açougue União, na avenida principal, próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa, para você preparar o almoço, o jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira, também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Nós temos também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana, outras variedades, corte de carnes especiais, tem costelão, tem carne de sol. Açougue União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União, pode vir e comprovar. Meus caros amigos telespectadores, já voltando com o programa SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Olha, daqui a instante no programa, nós vamos a Pinheiro, é que o prefeito estava concedendo uma entrevista ao vivo em uma das emissoras locais e, de repente, os donos de bandas da região, que tocaram durante o carnaval, até a presente data, não receberam nada. Aí, o pessoal, quando ouviu o prefeito falando na rádio, vamos lá. Ele está ao vivo, não vai ter como fugir. Enfim, daqui a pouco, link de mensagens, nós vamos divulgar aqui no nosso programa SBT Repórter, tá bom? Então, ali morreu aos 48 anos o gerente do Banco do Brasil, lá de Pinheiro, Jorge. Ele foi vítima do ataque fulminante, né? E daqui a pouco, nós vamos divulgar o link de mensagens e, desde já, nós já estamos aqui lamentando essa perda irreparável, tá? Para a sociedade pinheirense, o gerente exemplar, o pessoal que se dedicava muito naquilo que fazia, tá bom? Daqui a pouco, vamos ao Magnata, para falar na promoção, aí do Magnata, 4,60 combustível, gás do Nacomu. Vamos à Frutaria Baiano, vamos também ao Selfie Cepsi lá em casa, o melhor restaurante da região. E vamos falar, claro, aqui, ó, de Paraíba, o Armazém Paraíba, você está vendo aí, aniversário todo dia, né? O presente ideal, quem ganha é você, aniversário Paraíba, ofertas, últimos dias, olha só, termina agora essa semana, né? Então, os últimos dias, portanto, ainda dá tempo de você comprar com a economia no Armazém Paraíba, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. O meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias 9, 10 e 11, a cada R$ 60,00 em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compre o presente do Paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem um cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de R$ 60,00 e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e concorrer aos prêmios. Paraíba, portanto, os últimos dias. Aniversário Paraíba. Durou aí uns dois meses, porque o povo pediu. Olha, vamos continuar com essa proposta maravilhosa do Armazém Paraíba. Está muito legal o Paraíba fazendo aniversário. E a clientela, claro, ganhando presente, descontos, mantendimento, qualidade total. Armazém Paraíba. Últimos dias, aproveite. Vamos a Coelho Neto agora. Daqui a pouco vamos a Imperatriz. Vamos a Santa Quitéria e vamos a São Luís também. Santa Helena, olha, polêmica em Santa Helena. O cantor Dom Clinton, depois que fez denúncia neste programa. A repercussão foi geral. Inclusive, fizeram aí alguns spots e colocaram nas redes sociais que viralizou o comentário, a denúncia do Dom Clinton, que agora é vítima de perseguição. Pelo que estamos sabendo. O Dom Clinton, inclusive hoje, já foi ao Ministério Público. Vamos mostrar daqui a pouco. E também deixou uma gravação aqui no programa para falar ainda dessa polêmica. Tem uma carta também que ele nos enviou. Nós vamos divulgar daqui a pouco. Vamos mostrar também cópias dos contra-cheques daqui a instante do SBT Repórter. Bem, então vamos agora a Coelho Neto. É que quatro pessoas foram presas por prática de assassinato. Na verdade, foi um triplo assassinato. Vamos a Coelho Neto, que nos traz a reportagem. É Jason Adrian. A Andressa Valente coloca aqui na tela, por favor. E o Deandro Falcão coloca no ar, por favor. A operação resultou na prisão dos supostos autores do triplo homicídio ocorrido na cidade de Coelho Neto no último sábado. A polícia chegou até os envolvidos após receber uma denúncia. Nós seguimos indiligências após o crime, conseguimos algumas informações juntamente com a polícia civil. Trocando informação com a equipe da polícia civil, chegamos a uma das vítimas que conseguiu se evadir no momento dos assassinatos. Essa vítima nós procuramos pela cidade, chegamos até ele e ele relatou todas as informações necessárias para nós chegarmos nos acusados de ter efetuado os disparos que teve três pessoas como vítimas que foram a óbito no local. Com suspeitos, foram apreendidos seis aparelhos celulares, três tablets, um cartão eletrônico da Caixa Econômica Federal, munições, dentre outros materiais. Até o momento, foram presos dois dos supostos autores durante as barreiras policiais e a prisão de outro envolvido aconteceu após diligências realizadas na cidade. Um continua foragido. Com as informações levantadas, chegamos a capturar três dos envolvidos. Só lembrando que tinha quatro envolvidos e nós ainda seguimos indiligências tentando capturar esse elemento. A polícia não divulgou o nome dos envolvidos até o fechamento desta matéria. Mas com certeza a polícia já deve ter encontrado, deve ter já nessa investigação, já devem até estarem presos, com certeza. Triplo homicídio lá em Coelho Neto. Olha, daqui a instantes no nosso programa, vamos também falar de uma ajuda humanitária que aconteceu aqui no SBT Repórter na semana passada. Uma família que mora em Pinheiro, na verdade na zona rural de Pinheiro, mais precisamente no povoado de São Luís da Chapada. Escreveu uma carta para o nosso programa, para a nossa produção que nos passou. E a situação difícil para uma mulher que tem que sear. Ela tem câncer desempregada, ela e seus filhos, enfim, imagina a situação difícil. Mas nós quando colocamos aqui no ar o ato de solidariedade, o nosso parceiro Gilson da Frutaria Baiano nos deu o ok no mesmo momento. Então daqui a pouco vamos mostrar como foi a entrega da cesta básica para essa senhora que realmente está precisando muito da nossa ajuda e de nossas orações com certeza. No link de mensagens, o prefeito de Pinheiro foi surpreendido por proprietários de bandas locais quando ele concediu uma entrevista ao vivo em uma das rádios de Pinheiro. No ar, por favor. Diz aqui, Pinheiro, donos de bandas locais que tocaram no carnaval deste ano e nunca receberam, se concentraram em frente uma emissora de rádio para cobrarem o prefeito Luciano Genésio. Que coisa! Mas que coisa! O prefeito Luciano Genésio ainda não pagou as bandas locais que tocaram no carnaval deste ano em Pinheiro. A capital da Baixada, os proprietários já estão cansados de cobrar o prefeito e não receber nada. Eles sempre ficam só na promessa. No começo da tarde desta terça-feira, portanto ontem dia 12, Luciano Genésio concedia uma entrevista a uma... A uma rádio local e os músicos se concentraram em frente à emissora para tentarem ter outra conversa com o Genésio. Sobe o link, por favor. É uma vergonha saber que os nossos artistas que somam com a nossa cultura não estão sendo valorizados. Câmera, procure-me, por favor. Tem uma foto aí, não tem Vanessa Andressa Valente? Está nesse link a foto do prefeito? Se estiver, coloque a foto com os músicos na porta da emissora. Aí está, para depois não ter nenhum tipo de dúvida. Aí, olha. Dá uma arrumada na foto aí, por favor, Deandro Falcão. É assim mesmo? Pois é, aqui são os músicos na porta da emissora da Rádio Cultura FM, esperando o prefeito terminar uma entrevista que ele estava acontecendo ao vivo, para cobrarem. E o prefeito, o dinheiro, desde a época do carnaval, nós tocamos o carnaval, o senhor não pagou. E aí? Claro que nós... Ele pagou? Claro que ele não pagou. O que ele fez? Novas promessas. Absurdo. Mas é assim que são as coisas. Coloca aqui na tela agora o posto Magnata. Vamos falar do Magnata, porque essa proposta do Magnata é interessante. Muito legal. A proposta aí da promoção do litro por gasolina. Atenção. R$ 4,60. Lembrando que aquela proposta de R$ 4,50 por litro de gasolina foi uma homenagem para os pais. Foi exclusiva no Dia dos Pais. Mas continua barato. R$ 4,60 por litro de gasolina aí no posto Magnata. E a cada R$ 50,00 de abastecimento, você já sabe, você ganha o quê? Você ganha uma lavagem na pintura do seu automóvel. Então você já sabe, você não pode perder essa grande vantagem que acontece aí no posto Magnata. R$ 4,60 o litro da gasolina. E a cada R$ 50,00 você ganha uma lavagem na pintura do seu carro. Câmera, procure-me. Aqui, por favor. Daqui a instantes nós vamos a Santa Quitéria. É que lá em Santa Quitéria, o hospital local, parece-me que eles estão atendendo mais os animais irracionais do que os animais racionais. Que coisa, o povo vai em busca de atendimento lá no hospital, lá de Santa Quitéria, e se depara com cachorro, com cobra, com sapo, com tanta coisa dentro do hospital. É. Hã? As imagens falam mais que as palavras daqui a pouco você vai ver. Aguarde aí, por gentileza. Daqui a pouco também vou colocar aqui no programa alguns dos registros do que foi a alegria, a participação dos 14 anos da Rádio Sucesso, comemorado no último sábado aqui no Sistema Sucesso de Comunicação. Olha, vamos agora, Andressa Valente, para a ajuda que o programa concedeu a uma senhora que tem câncer. Ela mora no povoado São Luís da Chapada, no município de Pinheiro. Mandou um link para a nossa produção, pedindo ajuda até por favor. E nós, quando comentávamos, quando falávamos aqui no programa passado, sensibilizou o empresário Gilson, da Frutaria Baiano, que no mesmo momento confirmou a sua participação e nos doava uma cesta básica com frutas, verduras, com alimentos, para essa senhora que tem filhos e está com câncer, gente. Situação realmente difícil. Coloca aqui na tela Andressa Valente e quem coloca no ar, Deandro Falcão, por gentileza. Muito bom, nós estamos aqui com a Leidiane. Leidiane é a mulher da cesta básica, não é Leidiane? É. E a cesta básica está aqui, ó. A cesta. Aqui é Letícia. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo. Tudo bom? Aqui é a cesta básica, eu vou fazer a entrega agora. É o nosso amigo Gilson, viu, Leidiane? E aí, manda um alô para Gilson. Alô, Gilson, eu estou te agradecendo, muito obrigado, que Deus te ajude e que tu me ajude sempre. Gilson da Frutaria Baiano. Gilson da Frutaria Baiano. Pense no homem do coração bom. Eu creio. É? Você crê mesmo? Eu creio. A senhora está com uma enfermidade, mas Deus está curando, é isso? Deus está curando. Eu acredito que eu já estou curado e eu vou só para, como é que se diz, para comprovar a minha cura. Tem muita fé, não é? Tenho fé. E venho dar meu testemunho. Por onde tiver igreja, Assembleia de Deus, eu estou dando meu testemunho. A senhora gostou da cesta? Olha aí nessa cesta. Gostei. Dá para você, vamos mostrar a cesta, vamos? Tira aqui, puxa aquele aqui, esse aqui, só para você ver como tem muita coisa. Tem fruta, tem verdura, tem farinha, manteiga, leite, café, feijão, tem tudo de uma cesta básica, sabia? Tá bom. Você gostou? Gostei. É pesado, dá conta de levar? Dou. É? Leva na hora, Letícia? Sim. Bora aqui pertinho, não é bem aqui em frente, né? Bora, bora. Então, para finalizar, mais uma vez, faça seus agradecimentos. Pois é, eu estou agradecendo o Gilson da Frutaria. Baiano. Baiano. E que Deus lhe abençoe e que você fique todo o tempo do coração bom para ajudar quem sempre você acha que está precisando. Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida. Que é importante, né? É importante. Quanto mais anos de vida, mais ajuda vai ter. É verdade, é verdade. Tá bom, um abraço para você, espero que Deus te abençoe, tá? Que a senhora recupere o quanto antes. Que a senhora possa testemunha aí, que vai ser muito bom, tá bom? Vou dar o meu testemunho em nome de Jesus. Ah, ok. Um abração aí, o que eu te desejo é isso. Tá bom. Muita fé e muita sorte. E também para você, Tânia Ferreira. Muita felicidade, muitos anos de vida por você ter me ajudado também. Porque se não fosse através de você, eu não ia ganhar essa cesta básica. Eu lhe agradeço muito, que Deus lhe abençoe e ore por mim. Isso. Amém. Tá, obrigada. Agora vamos fazer então aqui na cesta básica. Vamos lá. Vai sair daqui do carro, aqui. Vamos ver aqui, aqui do carro, aqui do Diano. Aqui do onde? Diano, Letícia. Aqui, puxa. Vê se você consegue puxar, ó. Aqui, a cesta. Vê se dá para puxar aí, viu? É pesada. Ué, é pesada. Eu já não estou. Ah, não está dando conta, Letícia? Ah, não está dando conta, Letícia. Pronto. Então, gente, um abraço. Não, não. Um abraço, tá? Tem tudo que você precisa, tá aí, tá vendo? Tudo que você precisa, tá? Deixa eu falar vocês vindo agora, tá, gente? Um abraço. Tchau. 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 Olha que coisa linda, gente. Pode ir. Na verdade, está vindo o carro ali, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque... Vai lá, tchau, meu querido. Um abraço. Tchau. Vamos mostrando aqui elas levando. Ela mora naquela casa ali, ó, do outro lado, viu, gente? Nós estamos aqui em São Luizinho da Chapada. E eu estou mostrando aqui, ó, a cesta sendo conduzida por elas. Tá? Elas dentro do carro vinham conversando comigo. E disseram que elas faziam questão de levar para que eu filmasse elas levando a cesta. Tá bom? É isso. É bom ajudar as pessoas. Deixa aqui no telão. É, volta-se a imagem, muito legal. E eu quero agradecer mais uma vez o Gilson, aí da Frutaria Baiano, que não me diz não. Eu sempre digo que quando eu estou fazendo solidariedade, fazendo campanha mal amiga aqui no programa, eu sempre digo o seguinte, não me diga não. Me diga sim, não me deixem só. Gente, o ato de ajudar o próximo é um ato de amor. É um ato de humanidade. A solidariedade é algo tão bonito, tão bacana quando você ajuda o próximo. E, logicamente, nós nos sentimos muito bem fazendo isso. Eu gosto, mas é uma coisa minha. Gosto demais, me sinto bem. Muito bacana poder ajudar o próximo. Essa senhora tem câncer, imagina. Mas a fé dessa senhora, ela me emocionou. Nós conversamos várias vezes, antes que gravássemos, nós estávamos conversando sobre o problema dela. Olha, Tony, eu tenho fé em Deus que eu vou vindo aí curada. E eu quero dar meu testemunho, eu quero falar no seu programa, todas as igrejas. Enfim, eu quero dizer que Deus me curou. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Eu imagino que coisa mais linda. E é muito bom ajudar a pessoa. Muito bom ajudar as pessoas que precisam verdadeiramente, tá? Frutaria Baiano, então um abraço para o Gilson. Por falar em Frutaria Baiano do Gilson, vamos falar. E a Frutaria Baiano está comercializando, além de frutas, verduras, frutas, verduras, legumes, etc. A Frutaria Baiano também está comercializando secos e molhados. Mercearia em geral. Aí está a puba, que eu chamo que é a farinha. A farinha biriba, farinha comum, açúcar. Tudo isso você encontra arroz lá na Frutaria Baiano. Tudo isso e muito mais na Frutaria Baiano. Então você encontra frutas, repito, frutas verduras. Opa, calma e prudência. Essa imagem é maravilhosa. Está linda aqui. Essa melancia não tem semente não, Deandro? O Deandro, você gosta de fruta com caroço ou com semente? Aí está, portanto... O Deandro, você sabe qual foi a resposta do Deandro? Calado. O Urielson que sempre responde. Você gosta de fruta com semente ou com caroços? Grande Urielson. Então, Frutaria Baiano, próxima página, por favor. Vou, portanto, da Frutaria Baiano. Pode voltar às demais páginas do Azeitão. Olha aí. Qualidade, as frutas... São frutas, quer? As fresquinhas, da hora, tá? E lá o estoque é renovado. Dia a dia o estoque é renovado aí na Frutaria Baiano. E não esqueça também que venda de água mineral, tá bom? Mercearia em geral. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na Frutaria Baiano. E agora... Ah, todo mundo tem dinheiro, só tem um cartão. Pois é. A Frutaria Baiano está vendendo também no cartão de crédito, pois ela já dispõe da máquina de crédito para você não ficar sem comprar aí na Frutaria Baiano. Câmara, procure-lhe, por favor. Aqui. Don Clinton. Eu quero até parabenizar esse rapaz. Parabenizá-lo pela coragem dele. Depois que ele veio aqui ao programa, a repercussão foi muito grande, foi tamanho em toda a região do Turi, toda a Baixada, principalmente em Santa Elela. E ele tem sofrido duras críticas por parte de algumas pessoas que fazem parte do governo. Mas, por outro lado, existem muitas pessoas também aplaudindo ele, pela coragem, dando apoio a ele, que ele falou o que muita gente gostaria de falar, segundo os links que mandaram aqui para o SBT Repórter. Então, daqui a pouco, ele foi ao Ministério Público, gravou, eu vou colocar no ar, veio ao programa também, já gravou e mandou uma carta com cópia de contra-cheques. Tudo isso, daqui a pouco, no SBT Repórter. Tá bom? E vamos agora à Santa Quitéria, por gentileza. Deandro Falcão, por favor. Andressa Valente, vamos à Santa Quitéria. Olha o contraste. Olha o que é um contraditório que revolta a todos nós. Um hospital, primeiro, tem que estar bem limpinho, tem que estar bem higienizado e tem que ter uma equipe humanitária. Uma equipe que, quando o paciente esteja chegando no hospital, o pessoal possa correr para atender, para receber. Porque quem procura o hospital, quem está doente, quer ficar bom. Mas você vai ver a realidade do hospital de Santa Quitéria. Andressa Valente, coloca aqui na tela, por gentileza. Não está no sistema? Então, Deandro Falcão, coloca no ar, por favor. Muito bem, amigos. Nós falamos aqui direto de Santa Quitéria e hoje a gente vai falar de um assunto que está dando o que falar aqui em Santa Quitéria. Segundo as informações, segundo o que circula nas redes sociais, uma paciente foi até o hospital municipal da cidade e lá teve que dividir espaço com os animais. Cachorro. Até sábado foi encontrado nas salas do hospital. É isso mesmo. Sabemos que o hospital municipal de Santa Quitéria se passa por reforma, mas isso é lamentável, uma situação dessa, um hospital de uma cidade que tem mais de 29 mil habitantes. Praticamente 30 mil habitantes e essa situação. Olha, eu aqui fiquei revoltado com isso. Imagina a população de Santa Quitéria que uma boa parte votou do gestor para quê? Para trabalhar, para promover uma boa educação, para promover uma saúde de qualidade. Mas não é isso que o repórter Renato Alves mostrou para nós agora. O obrigado ao nosso correspondente Renato Alves direto de Santa Quitéria. Mas é revoltante, hein? Você chega no hospital, cara, você encontra cachorro na recepção. É o cachorro que está atendendo? Ah, você vai para o corredor, tem cachorro. Você vai para a cela de atendimento, tem sapo. Que isso? Abandonado o hospital? Ah, mas quem está passando por uma reforma? Sim, está passando por uma reforma para atender gente. Não é passando por uma reforma para atender sapo, cachorro, etc. Esperamos que a gestão de Santa Quitéria possa rever essa situação. Meus caros amigos telespectadores do SBT Repórter, daqui a pouco vamos a Pedro do Rosário através do link de mensagens. Segundo pesquisa, se a eleição fosse nos dias de hoje, a Yolanda Serra seria a prefeita de Pedro do Rosário. Tristeza para o povo de Pinheiro e da Baixada. Morre vítima do infarto, o gerente do Banco do Brasil, o Jorge da Questância. Break, por favor. O meu, atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias 9, 10 e 11. A cada R$ 60,00 em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compra o presente do Paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de R$ 60,00 e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e com poder aos prêmios. Aqui tem avanço de verdade. Na educação, o Governo de Pé e Trabalho inaugurou mais duas grandes escolas. Uma na sede, na Vila São Pedro e outra no Polvado Primavera. Gostaria de parabenizar o nosso perfeito, né? Pela garra e pela coragem. A saúde está passando bem. Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde e o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado. Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada e vai somar ainda mais no atendimento. É um momento de muita alegria, né? Ver que o prefeito Alberto Magno é um prefeito que cumpre os seus compromissos. Quatro quilômetros de asfalto embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio. Eu gosto de trabalhar. Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe. E ela me ensinou meu filho. Paga o salário em dia dos funcionários e trabalha pelo povo. É isso que nós estamos fazendo. E olha só que golaço! O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão. A obra já está em andamento. E o povo de Turilândia está de parabéns porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo e hoje, sem dúvida nenhuma, nós saímos. Governo de fé e trabalho Turilândia continua avançando Tem melhor pra cá Pois é, tem muita gente comprando e aproveitando, enchendo a sacola e saindo de carrinho cheio aqui no Supermercado São Paulo. Sabe por quê? Dia 28 agora, eu soltei da casa. Compre e concorra a uma casa neste mês dos pais. É promoção, é alegria. É você participando e ganhando uma casa no Supermercado São Paulo. Milho Saco, 18,95. Duas dúzas de bananas, 5 reais. Farinha, 1,99. Melão, 1,99. Tomate, 1,99. A uva sai por 5 reais ao quilo. E nós vamos de Big Big na promoção, 3,99. E esta aqui não pode faltar na sua cesta básica. Olha, eu sou 3,49 na promoção. E o povo compra e economiza aqui. Aqui no Supermercado São Paulo, eu me sinto em casa. Supermercado São Paulo. Atenção, se você é daqueles que vive conectado ao mundo digital, não se desliga das redes sociais e tá louco para trocar de celular, mas não sabe como? Seus problemas acabaram. Na Noroeste, você encontra as melhores marcas e os últimos lançamentos em smartphones. Parcela em até 10 vezes e ainda ganha 20% de desconto. Você não ouviu errado. Toda a linha de celulares, além de tablets e notebooks, tem até 10 vezes com 20% de desconto com seu cartão Noroeste. Noroeste, as lojas que vendem moda. Está à procura de móveis eletrodomésticos com ótima qualidade e as melhores formas de pagamento? Você encontra na Móveis Miguens. Atenção você que está com dor de coluna. Os seus problemas acabaram. Pensando em você, a Móveis Miguens traz a super promoção de cama, boxe, ortopédica, casal e solteiro. E até 10 vezes com parcelas que se encaixam no seu orçamento. E a vista com 20% de desconto. Temos venda exclusiva de móveis de madeira com a marca e qualidade Miguens. Nossos vendedores estão à sua espera com o melhor atendimento, que é aquele plano de pagamento super facilitado. Atender o cartão de crédito com descontos especiais. Nas suas compras e pagamentos em dias, você concorre a um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Sorteio no final do ano. Móveis Miguens. Móveis com qualidade e durabilidade. A Noroeste traz a moda para perto de você. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas. Moda feminina, masculina e infantil. Calçados e acessórios. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Noroeste. Na maior facilidade, vem aproveitar. Noroeste. As lojas que vendem moda. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Está à procura de móveis eletrodomésticos com ótima qualidade e as melhores formas de pagamento? Você encontra na Eletrolar. Atenção você que está com dor de coluna. Os seus problemas acabaram. Pensando em você, a Eletrolar traz a super promoção de cama, boxe, ortopédica, casal e solteiro. E até 10 vezes com parcelas que se encaixam no seu orçamento. E a vista com 20% de desconto. Temos venda exclusiva de móveis de madeira com a marca Equality Miguens. Nossos vendedores estão à sua espera com o melhor atendimento que é aquele plano de pagamento super facilitado. Atendemos no cartão de crédito com descontos especiais. Nas suas compras e pagamentos em dias, você concorre a um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Sorteio no final do ano. Eletrolar. Há 21 anos o seu melhor lugar de comprar. O Facin está fazendo muita gente feliz. E tem ganhador para todo lado. Adivinha quem pode ser o próximo? É isso mesmo. Você. Essa semana tem 99 chances de ganhar. São duas motos e um carro. Tem uma pop ou 6 mil reais no primeiro prêmio. Uma Superbró 160 ou 10 mil reais no segundo. No terceiro tem um Renault Kwid ou 30 mil reais. E mais de 16 mil reais no Girapacin. Doe apenas 5 reais para o Lions Club e concorra. Aqui em Turilândia você conta com açougue União. Na avenida principal próximos Correios. Carnes nobres. Cortes especiais. Aquela carne gostosa para você preparar o almoço e jantar. E aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata. Aqui nós temos o coxomole. Comida de primeira. Também temos o bife na hora. Pistequinha aqui na hora. Almôndega. Carne moída. Também aqui o bife. Temos frango. Temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades. Importa de carnes especiais. Tem costelão. Tem carne de sol. Açougue União. Aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União. Pode vir e comprovar. Você sabe o que eu vim fazer aqui, né? Eu tô aqui pra falar que o momento mais esperado do ano tá chegando com tudo! No nosso aniversário preparamos vários dias especiais com preços de arrasar. Gente, não dá pra perder. Vem comigo, porque a gente sabe fazer promoção e você sabe aproveitar, não é? Essa eu quero ver. Aniversário é um adeus. Uma festa de super-ofertas pra você! Meus caros amigos telespectadores, daqui a pouco a polêmica é a do governo do Estado. Vamos tirar nossas dúvidas aqui em instantes. Preste atenção. O Flávio Dino, quando o candidato, segundo as informações que viralizaram nas redes sociais, ele teria mandado invadir a área lá do Cajueiro. Agora, na qualidade de vereador, teria o governador mandado destruir? Será? Tem a polêmica grande. Tem um deputado que fala, tem a casa sendo destruída pelas máquinas, oficial de justiça, policiais. Mas tem um link, claro que deve ser em defesa do governo, que mostra o outro lado, outra versão. E ainda diz, olha, você vai saber o que é fake news e o que é verdade. Então, eu vou mostrar tudo aqui no programa, porque nós não temos aqui bandeira. Bandeira. E nós somos partidários, não. Tá ok? Então, vamos mostrar os dois lados, sim, aqui no SBT Repórter. Vamos para Brasília, direto lá da porta do STF, bem em frente ao STF. Auditores fiscais ou auditores de justiça fizeram aí uma manifestação na porta do STF, em apoio e em solidariedade a dois colegas que foram afastados pelo ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque esses dois auditores descobriram que lá dentro do STF tem máfia e dois ministros envolvidos diretamente naquilo que descobriram os dois auditores. Aí, o ministro-chefe do STF, Alexandre de Moraes, afastou os dois. Aí, a manifestação aconteceu na porta do STF, quer dizer, os caras estão trabalhando para descobrir o que está errado, para descobrir a corrupção, a safadeza, a malandragem. Aí, quando os auditores descobrem, Alexandre de Moraes, afasta-os. Quando eu digo que é um tapa na cara da sociedade, você me entende agora? Agora, a Andressa Valente, coloca aqui na tela, por gentileza. Dedo, o Falcão, por favor, coloque no ar. Bom, pessoal, nós estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Acabei de participar de uma manifestação junto com várias entidades, particularmente os auditores fiscais. Sabe o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro, Alexandre de Moraes, afastou dois auditores fiscais. Sabe por quê? Porque esses dois auditores fiscais estavam fazendo um trabalho importante. Eles, na verdade, fizeram um filtro com quase 800 mil servidores. Identificaram 133 servidores que estavam, na verdade, com movimentações, com indícios de irregularidade. Ou seja, a pessoa está com movimentação que parece sim compatível com o que ganha. Importante instrumento para combater a sonegação e a corrupção. No entanto, entre esses 133 servidores, eles detectaram dois ministros aqui do STF. O Dias Toff, que é o presidente, e o Gilmar Mendes. E por isso, na verdade, o Alexandre de Moraes afastou esses dois servidores, esses dois auditores fiscais. Estão afastados das suas funções. Ora, isso é uma até total inversão de valores. Ora, se nós estamos tendo aqui uma situação onde quem está combatendo a irregularidade está sendo punido. Quando, na verdade, o que devia acontecer é o senhor Gilmar Mendes e o senhor Dias Toffoli, na verdade, explicar para a sociedade por que há essa incompatibilidade, por que há, na verdade, essa irregularidade ou possível irregularidade das suas movimentações incompatíveis com o que ganham. Então, sinceramente, nós não poderíamos deixar de participar desse protesto aqui. Nós estaríamos defendendo o trabalho desses servidores que estão a serviço do interesse público. Porque combater a irregularidade é defender a sociedade. Manifestação plausível. Eu estou de acordo, viu? Não tem erro. Não tem erro. Esse negócio aí lá no STF, está bem em frente do STF, você está vendo aí. São os auditores dando apoio, sendo solícitos, sendo solidários aos dois colegas que foram afastados pelo ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, que deveria aplaudir, apoiar os auditores, está apoiando a bandalheira, a safadeza de que está acontecendo lá dentro do STF, praticados por ministros, inclusive pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, por tudo que já mostrado na imprensa e nas redes sociais, é o ministro mais descredibilizado, mais cara de pau, é o ministro mais corrupto que tem lá. Por tudo que mostram nas redes sociais e na imprensa. Ou eu que não presto. Que coisa, mas... O Alexandre de Moraes deveria apoiar os auditores, entendeu? Não, não. Aí a questão do corporativismo. Corporativismo. Ah, tem dois, tem mais. Então vamos parar aqui, antes que descubram que tem mais ministros envolvidos nessa corrupção, nessa máfia dentro do STF. Eles aqui têm coragem, está certo, tem que ter coragem, gente, de se manifestar, de gritar, de reivindicar o que é certo. Mas aí, a corte de justiça, que é a principal do país, que deveria dar bons exemplos, dar maus exemplos, péssimos exemplos, essa corte às vezes ensina até como é que rouba, como é que faz para roubar. Tapa na cara do povo. Mas daqui a pouco tem o melhor deguste da região do Turi. Daqui a pouco tem um deguste sensacional, que é o self-service restaurante lá em casa, a sua casa fora de casa. A Andressa Valente, inclusive, quando ela quer fazer um deguste diferente, ela visita aí o restaurante lá em casa, porque no restaurante lá em casa, você encontra quentinhas de R$ 8,00, tem um hambúrguer natural, um hambúrguer artesanal, não é? E tem também no self-service lá em casa, você come à vontade com o sem balança, o self-service sem balança, por R$ 10,00 apenas. Olha aí a quentinha, R$ 8,00, vamos lá? R$ 8,00, aí são os assados, é a parte fitness, é isso? O deguste de churrasco, lá da churrascaria, que também não deixa de ser, né? Self-service e churrascaria lá em casa. Aí é o amplo atendimento, atendimento muito legal, aí as comodidades, amplas instalações, hambúrguer artesanal, R$ 10,00 lá em casa, e a próxima página, vamos lá? Self-service sem balança, R$ 10,00, sem comer à vontade, você não pode estragar a comida, tá bom? Tá bom? É a nossa amiga, Day, que é aquele, tem a moça que nos serve lá, a Daiane, é isso? A Daiane, grande Daiane, é o Marquinhos Aquela, e a Daiane, que sempre nos atende lá, de maneira, de uma forma muito legal, muito sorridente, né? Quem? É Línio, que é o churrasqueiro, enfim, todo o pessoal aí do Lá em Casa, um abraço. Lá em Casa, sua casa, fora de casa, é isso aí, Lá em Casa, sua casa, fora de casa. Vamos agora falar, câmera, procure-me do aniversário que aconteceu, dos 14 anos da Rádio Sucesso. Olha, só lembrando que nesse sábado agora, agora sábado, dia 17, quem vai estar frente a frente comigo? Quem vai estar frente a frente comigo é o cara que é conhecido como doutorzão. Mas tem que chamar ele de doutorzão, hein? Sim, eu sei que ele é advogado, mas todo advogado é doutorzão. Hã? Ah, porque ele resolvia todas as pendengas aí, todo o ano. Aí, de doutor virou doutorzão. É o doutorzão, hoje está ex-prefeito de Santa Helena, doutor Lobato, neste sábado, meio-dia, ao vivo, doutor Lobato, frente a frente com o Tony Ferreira. Fique ligado, hein? Frente a frente com o Tony Ferreira, o ex-prefeito de Santa Helena, doutor Lobato, vai estar comigo, aqui no Sistema Sucesso de Comunicação, SBT, canal 4. Você não pode perder frente a frente, eu e o doutorzão. Vamos falar aqui de política local, vamos aproveitar para falar dessa polêmica do cantor Don Clinton, não é? De salários atrasados, enfim, vamos falar de muita coisa, da política estadual, nacional, câmera, procure-me, por favor, e claro, vou aproveitar para fazer algumas perguntas em relação ao governo do Lobato, já que ele foi prefeito também de Santa Helena, e dizer do que foi feito, do que ele deixou para fazer, se está sendo feito ou não, e do que não foi feito, por quê, quais as razões, tudo isso e muito mais, então sábado, frente a frente comigo, doutor Lobato. E você vai poder participar, coloca aqui, você vai participar por esse link aqui do Sucesso Zap, você vai mandar sua mensagem, então o áudio perguntando, assim ó, ô Tony Ferreira, 12 horas e 29 minutos na capital do Turim, vai ser mais ou menos assim, se for por áudio, você vai gravar o áudio, manda sua foto, se você quiser se identificar, se não, mande apenas o áudio, ô Tony Ferreira, aqui é do bairro tal, fulano de tal, e eu quero saber do doutor Lobato, acho que você faz a pergunta, e ele vai responder, e ele vai responder, então o debate vai ser interativo, Tony Ferreira, frente a frente com o doutor Zão, e o nosso telespectador, vai aproveitar a oportunidade, que são poucas, são poucas, essas oportunidades que você tem, aproveite, para perguntar para o prefeito, para perguntar para o vereador, para perguntar para o político, para perguntar para o ex-prefeito, que é pré-candidato a prefeito, de Santa Helena, o doutor Lobato, tá bom? Então sábado, você não pode perder, 12 horas e 30 minutos, na capital do Turismo, imagens agora, de alguns registros, do aniversário, do sistema sucesso de comunicação, a rádio completou 14 anos, e aí está o diretor-presidente, Fábio Peixoto, sua esposa e seu filhão, a sua família, vamos colocando, porque tem bastante regime, vou colocando aí rápido, vamos lá, aí quem é? O Giovanni Dias, o Rielson Lima, e o diretor-presidente, vai passando, e agora quem é? Aqui a Sandra Lima e o? Joãozinho, Miller, Giovanni e Sandra Lima, galera toda comemorando, os 14 anos da Rádio Sucesso, o diretor-presidente, sua esposa e o? Peixotinho, e o garotão lá, muito bem, e agora, não, volta, essa, não, calma imprudência, a foto que estava na sequência, era outra, essa, então, aqui o diretor-presidente, o, quem é o Andressa Valente? Faz parte da rádio, faz programa, o professor faz programa aqui lá, na emissora, vamos lá, próxima, próxima página, diretor-presidente de Sandra Lima, próxima página, vamos lá passando, novamente o nosso professor, que é comunicador aqui na rádio, e esse aí, quem é esse? Esse aí é o, grande Tony Ferreira, colocaram para eu pegar os 14 anos aí, interessante, que alguém me sugeriu, calma, volta a foto lá, que está o Tony sozinho, é, é, sugeriram para que eu, colocasse aí, o número diferente, não, essa aqui é a melhor oposição, não é? então está aí o Tony Ferreira, nos 14 anos da Rádio Sucesso, próxima página, por favor, Urielson, Tony Ferreira e Fábio Peixoto, próxima página, próxima página, vamos lá, aí Urielson e Fábio Peixoto, próxima página, cadê o Leandro, não parece o Leandro não, hein? aqui, 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 quem é? Quem sois aqui? Aí é Bia, Sandra Lima e a engenheira, a engenheira Sandra Lima e a Bia, próxima página, de novo Urielson Lima, vamos lá, Urielson tirou foto para caramba, né? Grande Urielson Lima, só parabenizar esse pessoal da Rádio Sucesso, pelos 14 anos de muito sucesso, frequência 87,9, é a rádio que mais o povo ouve na região do Turi, parabéns mais uma vez, eu vou agora para Pedro do Rosário, com link de mensagens, mas antes, cadê o tigre? Eu estou sentindo falta do tigre, coloca o tigre aqui perto de mim, eu quero ver ele rungir, porque depois do rungido aqui do tigre, nós vamos, chega, ok, agora sente, sente, isso, o Deite, calma, fica aí, calma, calma, fica tranquilo aí, calma, por favor, tá bom? Calma, eu disse calma, calma, nós vamos a Pedro do Rosário daqui a instante, porque se a eleição fosse nos dias de hoje, quem ganharia a eleição na para-prefeito, seria a Yolanda Serra, agora você vai rungir, porque eu vou a Pedro do Rosário, pode rungir, hã? tá bom, agora, pá, vamos a Pedro do Rosário agora, Pedro do Rosário, link de mensagens por gentileza, enquanto o tigre está aqui comigo, vamos lá, que a eleição fosse nos dias de hoje, segundo a pesquisa, e vários pré-candidatos lá em Pedro do Rosário, a candidata eleita seria a Yolanda Serra, fala em pré-candidaturas, na qualidade de pré-candidata a prefeito de Pinheiro, que nós somos pré-candidato a prefeito da cidade de Pinheiro, nós vamos conceder uma entrevista nessa quinta-feira, amanhã, amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, nós estaremos na Rádio Cultura, 105,9, concedendo uma entrevista para a rádio, na qualidade de pré-candidata a prefeito de Pinheiro. Pedro do Rosário agora, vamos lá, coloca o link, diz aqui, pesquisa a ponta vitória de Yolanda, para a prefeitura de Pedro do Rosário, candidata tem menor rejeição, segue o link, Andressa Valente, se a eleição para a prefeitura de Pedro do Rosário, fosse realizada hoje, a pré-candidata Yolanda, venceria tranquilamente o pleito, é o que mostra o levantamento, feito pelo POP Exata, Instituto de Pesquisa, além de ganhar nos cenários estimulados e espontâneo, Yolanda tem o menor índice de rejeição, entre os demais, a preferida na pesquisa, na foto abaixo com os deputados federal, não é? E estadual, é o FUC e a Thaísa, pode mostrar por favor a foto? A da Yolanda Serra, tem mais mensagem, segue o link, segue o link, tem mais alguma coisa? Tem aqui o seguinte, no cenário espontâneo, quando o eleitor não é mostrado a relação dos candidatos, Yolanda é apontada pela maioria dos entrevistados, como a próxima prefeita eleita em 2020, já no cenário estimulado, aquele em que é mostrado a lista dos candidatos e Yolanda também vence dos seus opositores. Segue o link, por favor. Aqui quem são... Calma, desce um pouco mais o link, deixa eu ver aqui quem são os precandados, diz aqui, diz, diz, né? Primeiro aqui, mas ela está disparada, hein, cara? Aqui, dá para ler aí, Toca Serra, Raimundo, Antônio, Yolanda, ah, está aqui, não, o pilar maior não é candidato, é não sabe, não responderam, o pilar maior, não sabe, não responderam, a Yolanda é aqui o azul, o Raimundo Antônio lá, o que cor é esse? O marronzinho? Não é? E o Toca Serra, o Andressa Valente, que cor é? É o cinza, o Toca Serra é o cinza, o laranjinha aí, o marronzinho, o Raimundo Antônio, o azul, a Yolanda, é? É isso. Tá bom, então. Câmera, procure-me, por favor, aqui. Então, nós queremos desejar, não só a Yolanda Serra, mas o próprio Raimundo Antônio, que é prefeito, e vai em busca da sua reeleição, parece em segundo lugar, em terceiro parece o Toca Serra, e foi candidato a deputado, duas vezes, inclusive, uma das vezes ele, da vez passada, ele assumiu, né, uma das cadeiras da Assembleia Legislativa, ele era suplente, acabou assumindo, faz de ano, acredito. Aí, se candidatou, não conseguiu, exatamente, lograr êxito nessa eleição. Então, lá tem, o prefeito, que é candidato a reeleição, Raimundo Antônio, a Yolanda Serra, que mais uma vez, disputa, a prefeitura de Pedro do Rosário, né, a primeira vez, e o Toca Serra, que pela primeira vez, vai disputar também, aí, a prefeitura de Pedro do Rosário. Parece-me que também, o Jorge Lobato, é pré-candidato, que é atual vice-prefeito, me informaram que, seria o Jorge pré-candidato também, a prefeito de Pedro do Rosário. Estamos aqui, para lançar as informações, dos municípios, todos os municípios, portanto, eleição no próximo ano, e a coisa já começou. Pré-campanha, já começaram, e os pré-candidatos, estão atrás aí, de acordos, de compromissos, já estão fazendo aí, o que deve ser feito, tá bom? Vamos para o break. Daqui a instante, a polêmica completa, sobre a denúncia, que o cantor, Dom Clinton, fez aqui no SBT Repórter. Hoje, ele vai falar direto, do Ministério Público, tem outra entrevista, que ele fez aqui, do programa, que eu vou colocar também, tem a carta, e tem os contra-cheques. Break, por favor. Você sabe, o que eu vim fazer aqui, né? Eu estou aqui, para falar, que o momento, mais esperado, do ano, está chegando, com tudo! No nosso aniversário, preparamos vários dias especiais, com preços de arrasar. Gente, não dá para perder. Vem comigo, porque a gente sabe fazer promoção, e você sabe aproveitar, não é? Essa eu quero ver. Aniversário, adeus! Uma festa de super ofertas, para você. O novo site da Noroeste está no ar. Agora ficou mais fácil conhecer nossas lojas, produtos exclusivos e serviços incríveis. Um blog de moda, cheio de novidades e últimas tendências. E o melhor, basta clicar em cartões, e peça já o seu cartão Noroeste. Com um cadastro rápido, ele fica prontinho na loja, esperando por você. LojasNoroeste.com.br Acesse agora, novo site Noroeste. Moda para você curtir muito mais. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A Noroeste traz a moda para perto de você. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas. Moda feminina, masculina e infantil. Calçados e acessórios. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Noroeste. Na maior facilidade. Vem aproveitar. Noroeste. As lojas que vendem moda. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos 989-8479-1673. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Aqui em Turilândia você conta com açougue União. Na Avenida Principal, próximos Correios. Carnes nobres. Cortes especiais. Aquela carne gostosa. Para você preparar o almoço, o jantar. E aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos a alcata. Aqui nós temos o coxomole. Comida de primeira. Também temos o bife na hora. Pistequinha aqui na hora. Almôndega. Carne moída. Nós temos também aqui o bife. Temos frango. Temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades. Importa de carnes especiais. Tem costelão. Tem carne de sol. Açougue União. Aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União. Pode vir e comprovar. Imagine um lugar onde tenha tudo para a sua casa. Esse lugar é a Cassandra Móveis. Onde você encontra os mais belos móveis para deixar sua cozinha mais moderna. O quarto do casal vai ficar mais aconchegante. Com camas King e Super King. É mais conforto para o casal. Linha moderna de estofados, impérios e trovatos. Mesas de seis e oito cadeiras. Fogões da marca Miller. De quatro, cinco e seis bocas. Lançamentos é na Cassandra Móveis. Tudo em dez pagamentos. Você compra no cartão ou crediário próprio da loja. Sabe o que você precisa para deixar sua casa ainda melhor? Vem para a Cassandra Móveis. Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados. Cassandra Móveis, a loja da família. O efeito das novidades. Na Coronel Gustavo, em frente o Zaqueu. Fone 982 74 2884. Atenção, hein? Últimos dias do aniversário Paraíba. Dias nove, dez e onze. A cada sessenta reais em compras, você ganha cupom em dobro para concorrer ao último sorteio do aniversário. Aproveita e compre o presente do paizão. Tem muitas ofertas e facilidades. Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna de uma loja. Se não tem, faça uma compra a partir de sessenta reais e ganhe um cupom. Últimos dias do aniversário Paraíba. Ainda dá tempo de você participar e comporrer aos prêmios. Meus caros amigos telespectadores, um abraço para você que nos assiste na capital do estado, em São Luís do Maranhão. Para você que nos assiste no estado da Bahia. Para você que nos assiste lá no Pará. Por exemplo, na região do Pará tem Alicô, tem Evandro, tem também o Francisco Carlos, não é? Lá no Pará também, na região do Pará tem o pastor Pedro que nos assiste em Manaus, Amazonas. Ok? E é também a pastora Suzuki, pastora Cecília Suzuki, lá no Pará. Meus caros amigos telespectadores, destruição. O deputado vai mostrar aquilo que eu já comentei durante o programa. Será que o governador, quando o candidato, teria mandado invadir a região do Cajueiro? E agora na qualidade de governador, teria mandado destruir? Vamos ouvir a primeira versão do deputado, imagens, inclusive de destruição. E depois, a versão que defende o governo. No ar, por favor. Só para mostrar para vocês, como que o governador Flávio Guimarães, governador de presa, governador comunista, demolindo a casa dos trabalhadores, dos moradores aqui no Cajueiro. População todo lá em cima, assistindo a essa cena lamentável. Essa cena deplorável, com a conivência, com a anuência, a autorização, a crueldade e a covardia do governador Flávio. Enquanto os moradores estão acampados lá em frente ao palácio, está demolindo a casa dos trabalhadores, a casa dos moradores, aqui no povoado Cajueiro. O Brasil precisa conhecer, verdadeiramente, quem é o governador Flávio. Aquele que destrói a vida e a casa das pessoas, como está fazendo aqui no povoado Cajueiro. É momento difícil, velho. Isso dói, isso dói, hein? Dói, dói. Isso é difícil. E da qualidade de governador, de prefeito, sabe? Não dá para apoiar o negócio deles. E isso dói. A família passa um tempo para construir uma casinha aberta, entendeu? Sabe-se lá, se a família não continuar devendo, se a família não tem de dinheiro emprestado, a família não tem de se vender. A única coisa que tinha para construir as gás é que são demolidas, que são destruídas. Realmente não é legal. Não dá para a gente aceitar e achar que está certo. Você viu, então, o deputado falando sobre o governador e as imagens, né? É isso, né, Deandro Falcão? Não tem mais nada aí nessa situação agora. Então, antes que eu mostre aqui a defesa do governo, eu vou falar do Magnata. Coloca na tela o Magnata, por favor, mais uma vez, porque o posto Magnata tem uma promoção que continua exclusiva em toda a região. Para você ter uma ideia, a gasolina apenas R$ 4,60. Posto Magnata, atendimento bom, qualidade total, lá a gasolina não é misturada e você se compra R$ 100,00 de combustível, tá bom? Você vai ter R$ 100,00 de combustível no tanque do seu carro. Não é igual a alguns postos por aí, que o sujeito compra R$ 100,00 de combustível. A máquina, a bomba registra R$ 100,00, mas na verdade dentro do tanque do seu carro pode ser que tenha só R$ 50,00 de combustível. R$ 50,00 é roubo, é ladruagem. Isso não acontece no posto Magnata. Além de R$ 50,00, atenção, a cada R$ 50,00 que você abastece, qualquer que seja combustível, óleo ou gasolina, a cada R$ 50,00 de abastecimento, você ganha uma lavagem na pintura do seu carro. Posto Magnata, corra para lá, porque essa promoção é exclusiva. Só acontece no posto Magnata em Santa Helena, Maranhão. Câmara, procure-me, por favor. Mostrando mais uma vez aqui a minha imparcialidade, a minha seriedade e o meu compromisso imparcial com o telespectador, vamos ver agora, vamos ver agora a defesa do governo. Vamos ver o que diz o governo do estado em relação à demolição das casas do Cajueiro. Ok, dá para baixar o link um pouquinho, Andressa Valente? Não dá não, né? Caso Cajueiro saiba o que é verdade e o que é fake news. Com a reintegração de posse de famílias da comunidade Cajueiro, uma série de versões surgiu nas redes sociais. É isso? Criada confusão de lado a lado. Então, acabaram criando confusão de ambos os lados. Diz mais, nós fomos apurar o que é verdade e o que é mentira. Em meio a tanta polêmica, veja baixo. Quantas famílias foram desapropriadas? Tem aqui, quantas? Onze. Foram estas, alvo de ação judicial, portanto, onze famílias. O próximo item diz, a área da comunidade tradicional foi afetada? Não. As famílias dessa área permanecem e permanecerão no local. Outro item, a reintegração de posse foi pedida pelo governador Flávio Dino? Não. Foi pela empresa que vai construir o porto no local. A área pertence a essa companhia. Próximo item. Mas o governador não podia se recusar a mandar a PM? Não. Decisão judicial é obrigatória. Ele poderia ser alvo até de impeachment. Próximo item. E para onde vão as onze famílias? Vão receber aluguel social da empresa. E estas e cestas básicas. Até que a casa definitivamente que vão receber esteja pronta. Também terão oferta de emprego. Que basta, né? Câmara, procure-me, por favor. Aqui. Senhoras e senhores. Tomara que seja assim. Mas eu ainda não concordo pelo seguinte. Por que que não construíram as casas primeiro? Por que que não construíram as casas primeiro? Onze casas para poder demolir essas onze casas lá? Que pelo que fala aí, não é da comunidade Cajueiro e fica lá próximo. Por que que não construíram onze casas primeiro? Para poder demolir essas casas que a justiça teria determinado, ou mandou determinação da justiça? E aí agora, o salário para essa gente, o emprego para essa gente e as cestas básicas. Mas aí está dizendo o quê? Não, a casa ainda não está pronta, ou as casas ainda não estão prontas, mas elas vão... As onze famílias não vão ficar desabrigadas. Estarão morando em casas que a empresa pagará o aluguel. E que a empresa vai manter essas famílias com cestas básicas e com salário social. É isso? E consequentemente, no futuro, estas famílias, ou seja, alguém da família, pai ou mãe, alguém da família, vai ser empregado ou empregada nessa empresa. Tomara! Se acontecer assim, está bom demais, tá? Vamos falar agora aqui da Noroeste, por favor. Coloca a Noroeste aqui na tela, por favor. Vamos falar da Noroeste, porque daqui a instantes eu quero trazer aí uma outra polêmica, que é a questão da cidade de Santa Helena. Que tem que rodar também, o cantor Clinton, está sendo bombardeado, o cantor Clinton, por algumas pessoas que, segundo as redes sociais e informações trazidas à produção do programa, são pessoas ligadas ao governo. Mas fica triste não, o Dom Clinton, porque eu estou sabendo que muitas pessoas aí estão também lhe apoiando, né? Então, calma e prudência a si mesmo. Ou você acha que todo mundo que me assiste, ó, me ama, me aplaude, é meu fã? É claro que não. Tem telespectador que me assiste para ver meu erro, para ver onde o Tony Ferreira está errado, que é para criticar. É, sim. Claro que a maioria, eu agradeço a Deus, a Deus, o onipotente, o uniciente, o onipresente, tudo nós temos que colocar Jesus na frente, tá bom? Que dá certo. Aí a gente consegue trabalhar para a maioria. Eu tenho certeza, indubitavelmente, que a maioria dos telespectadores que nos assistem é porque gostam da verdade, de ouvir a verdade, de sentir a verdade, de ver esse programa que ele é dinâmico, ele é diferente. Ele tem um padrão nacional e é por isso que nós vamos a vários lugares do Brasil e do Maranhão sempre aqui nos programas de quarta e principalmente de sábado. Olha aí, Noroeste, gente. Noroeste, continua a promoção de preços baixos na Noroeste, moda para você, a moda top lá na Noroeste também. Tem aí tudo, você, lançamentos, você compra inclusive com o cartão Noroeste, tudo que você quiser no cartão Noroeste, a moda feminina, a moda masculina, tudo isso e muito mais infantil, calçados, acessórios, dez vezes no cartão Noroeste, tudo isso que nós estamos mostrando aqui, tudo que estamos mostrando e muito mais, tem também celular, tem lançamento e você compra e divide no cartão Noroeste, tá bom? Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. A Noroeste traz a moda para perto de você. Tudo que você precisa para se vestir bem. Sempre com os últimos lançamentos das melhores marcas. Moda feminina, masculina e infantil. Calçados e acessórios. Tudo em até dez vezes sem juros no cartão Noroeste. Na maior facilidade, vem aproveitar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Câmara, aqui comigo, por favor. Ciro Mineiro é o repórter. Vamos à capital do estado, Sônio de Maranhão. É que segundo pesquisa mundial, segundo pesquisa mundial, os municípios maranhenses estão aí no topo, né? No topo da violência. É isso, Deandro Falcão? Estão no topo da violência, segundo pesquisa mundial. O que tem que fazer o governo do estado, o governador Flávio Dino? Olha, eu ouvi o Flávio falando, na sua gestão anterior, o investimento incrível que ele fez na segurança pública do estado. No aparelhamento, na estrutura, na logística, em tudo. Ora, se investiu uma barbaridade, segundo ele, investiu bastante na nossa segurança pública. E agora, pesquisa recente, pesquisa recente, coloca aí o Maranhão, os municípios maranhenses como os municípios mais violentos do mundo. Estão inclusos entre os municípios mais violentos do mundo. Ah, que coisa, hein? Eu quero saber disso aí com mais detalhes. O que vai trazer para a gente é o repórter Ciro Minelli. A Andressa Valente coloca aqui na tela. Dendo o Falcão, coloca no ar, por favor. O Atlas da Violência revelou, em uma década, ou seja, de 2007 a 2017, a queda nas estatísticas foi de pouco mais de 73%. A estatística, de modo geral, ela permanece abaixo da média nacional. Então, isso significa dizer que providências que foram adotadas no ciclo de 2014 até o ano de 2017, elas tiveram algum rebatimento nas estatísticas de violência. E nós também estamos dentro de uma conjuntura de baixa, de decréscimo da taxa de homicídios, nacionalmente falando. Em relação aos homicídios, em São Luís, entre 2014 e 2017, foi percebida uma redução de 36%. Mesmo assim, no ranking dos municípios mais violentos do país, aparecem três cidades maranhenses, a Sailândia, Imperatriz e São José de Ribamar. Do que se refere à região Nordeste, o Maranhão aparece em oitava posição entre os estados mais violentos. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que, entre as medidas adotadas como forma de reduzir os índices de criminalidade aqui no estado, que promoveu mais de 9 mil policiais militares desde 2015. Hoje, estariam atuando em todo o Maranhão mais de 15 mil policiais. Mesmo assim, a sensação de insegurança entre as pessoas que transitam por São Luís ainda é grande. Em que situação, assim, você fica mais com medo? Andando, assim, com um grande fluxo de gente, de pessoas, em parada de ônibus ou até mesmo dentro do ônibus ou seja no caixa eletrônico, no banco. Na parada de ônibus, sim, é mais preocupante. Principalmente quando passa o ônibus que leva todo mundo e a gente fica só, né? Então é complicado. Para este advogado, membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é necessário ainda pensar em mais políticas públicas voltadas para os jovens, na faixa etária entre 15 e 29 anos, como método de resgatá-los da criminalidade. O segmento mais atingido pela violência está no jovem de 15 a 29 anos de idade. Isso continua sendo uma realidade para todas as unidades da federação e o Maranhão não fica de fora disso. e é exatamente nesse segmento que precisa haver políticas públicas descentralizadas para bairros, para periferia, para que essa população jovem possa ter inserção no mercado de trabalho e possa ser menos assediada pelos agenciamentos criminais. Interessante notar. O SBT Repórter agora, essas imagens são interessantes, mas olha aí, vamos que se faça a retificação o seguinte, os municípios maranhenses não estão aí no topo do ranking mundial, retificando, estão no topo do ranking nacional, que não é nada agradável, não é nada bom. O governo do estado tem que investir pesado na segurança pública para ver se esse índice cai. A tendência, claro, quanto mais você investir na segurança pública, a tendência é cair aí o índice de violência. Com certeza. Meus caros amigos, telespectadores, SOS Ação Social. Tem um grupo de jovens lá em Pinheiro que realmente tem feito um trabalho muito bacana, muito legal no SOS Ação Social. Esse pessoal trabalha com limpeza de rua, pintura de casa, ajuda humanitária. de repente a pessoa mora em um bairro distante e está sem o dinheiro para pagar o mototáxi. Eles levam, conduz a pessoa até a sua respectiva casa, até a sua residência. Olha, muito interessante o trabalho aí do SOS Ação Social desse grupo de jovens que eu vou mostrar agora. Coloca aqui na tela, meu caro Beandro Falgão, porque agora você coloca aqui na tela e quem coloca no ar é Andressa Valente, por gentileza. e quem coloca no ar. que sonras e quem coloca no ar. E quem coloca no ar. E quem fala no ar. E quem fala no ar. E quem pergunta no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos para o break Eu tenho mais uma reportagem Antes da polêmica de Santa Helena Do Dom Clinton Tem a carta, Ministério Público Tem um no estúdio Que ele fez outra gravação no estúdio Tem contra-cheques Para serem mostrados Falta a Imperatriz? Menores infratores Menores infratores Vamos a Imperatriz Então vamos a Imperatriz Uma reportagem De quem é a reportagem, Leandro? Essa reportagem fala De menores infratores Inclusive a delegacia Que é especializada no caso Fez Detectou Novos Novas infrações Foram em torno de 40 ações Novas infrações, portanto Contra Os jovens Então o repórter Quem traz mais detalhes Direto da Imperatriz É o repórter Luiz Carlos Lima Andressa Valente Coloca aqui na tela Deandro Falcão Coloca no ar, por favor Na delegacia do adolescente infrator Foram registradas 35 ocorrências de ato infracional Equivalente a roubo Praticado por menores de idade Nos primeiros 6 meses deste ano Também foram registrados 2 casos de ameaça E tentativa de estupro E 5 homicídios Ou tentativa de homicídio Com envolvimento de menores O que leva o adolescente Ao mundo do crime Assim eles se expressaram É o IC I, influência IC, curiosidade Então se você Como eu delegado Vou com os investigadores Frequentemente nos bairros Você olha Que não é desculpa Mas olha muita pobreza Olha a gente Tem as vezes que a gente chega de manhã Para intimar os adolescentes Para vir na delegacia Com os responsáveis Muitos deles não tem nem café Outra é A má companhia Realmente pesa Nós estamos numa época Da informação Por exemplo Muitos pais aqui comparecem E até outras autoridades Advogados Empresários Falando da influência da internet É uma realidade Segundo a polícia Uma das formas mais eficazes De evitar que crianças E adolescentes Entrem para o mundo da violência Está dentro de casa No seio da família Você tem de acompanhar O que seu filho faz Com quem ele está andando Se se estende Muitas horas A noite adentro Você tem de acompanhar Porque na verdade A família continua sendo A base da sociedade No mês passado Ocorreu uma fuga E uma tentativa de fuga Na unidade de internação Semear No bairro Três Poderes Considerada mais segura Em Imperatriz Esta obra da FUNAC Está parada Há mais de quatro meses E abandonada O projeto prevê A construção de dez prédios Além de uma quadra Teatro E campo de futebol Aqui dá para eu colocar O Luiz Carlos Lima Obrigado Polícia Civil Polícia Militar Todo mundo em conjunto Na operação Luiz Carlos Lima Foi o repórter E nós agradecemos Olha Praticamente quarenta Aí está Luiz Carlos Lima Um abraço Grato pela sua participação Direto de Imperatriz Portanto Mas dá para conter Luiz Carlos Lima Claro que dá para conter Trabalho aí de repente Conjunto entre Ministério Público O poder judiciário O poder judiciário em si Polícia Civil O jovem frator O jovem frator Dessa situação Desse caminho Totalmente Errôneo Totalmente Na curva da vida Aí as autoridades competentes Tem que fazer um trabalho Inteligente Para logicamente Evitar que hoje O jovem frator Possa se tornar amanhã Um profissional do crime Por gentileza Tá bom Eu vou para o intervalo Logo após Tudo Tudo Sobre o O O Dom Clinton Mas antes Paraíba aqui rapidamente Paraíba Sucesso em qualquer lugar Eu quero falar Mais uma vez Sobre o Paraíba Por quê? Porque essa semana agora Vai terminar As festividades Do aniversário Paraíba Que bombou E quem ganhou o presente Claro que foi a clientela Espalhada em toda a região Da Baixada O cliente Paraíba Participou do aniversário Paraíba E olha Ganhou ofertas Ganhou facilidade Um bom atendimento Ganhou prêmios Porque foram Caminhões de prêmios No aniversário Paraíba E terá o último sorteio agora No próximo sábado Encerrando então A festividade Do aniversário Paraíba Meu Atenção hein Últimos dias Do aniversário Paraíba Dias 9, 10 e 11 A cada 60 reais em compras Você ganha cupom em dobro Para concorrer Ao último sorteio do aniversário Aproveita e compra O presente do paizão Tem muitas ofertas E facilidades Tem cupom em casa? Preencha e coloque na urna De uma loja Se não tem Faça uma compra A partir de 60 reais E ganha cupom Últimos dias Do aniversário Paraíba Ainda dá tempo De você participar E com poder aos prêmios Retorno Eu vou No retorno Eu vou Trazer a polêmica Completa De Santa Helena Que fala em relação Ao A gestão pública Que fala Dos atrasos De salários Que fala Da repercussão Da denúncia Do cantor O Dom Clinton Aqui no SBT Repórter Tá bom? Tem o Dom Clinton Dando a entrada Lá no Ministério Público Tem Dom Clinton Aqui no programa Tem carta Tem contra-cheques E tem mensagens Que estão chegando Aqui para o programa Também Break Por favor O meu Atenção Últimos dias Do aniversário Paraíba Dias 9 10 E 11 A cada 60 reais Em compras Você ganha cupom Em dobro Para concorrer Ao último sorteio Do aniversário Aproveita e compra O presente do Paizão Tem muitas ofertas E facilidade Tem cupom em casa? Preencha e coloque Na urna de uma loja Se não tem Faça uma compra A partir de 60 reais E ganhe um cupom Últimos dias Do aniversário Paraíba Ainda dá tempo De você participar E com poder aos prêmios Polizan A vitamina da família Se você se sente cansado E com problemas De fraqueza no corpo Use Polizan Polizan combate Esgotamento físico e mental Fique mais forte E disposto Tomando Polizan Polizan São combatidores no corpo Cãibras Nervoso Anemia Tonturas E te enche de energia Polizan te fortalece Da cabeça aos pés Polizan combate o desânimo Estresse Fadiga Insônia Dormência no corpo E é amigo E é amigo da sua saúde Polizan Acaba com seu esquecimento E reativa a sua memória Polizan Fortalece a mente Nervos Músculos E os ossos Evitando osteoporose E derrames cerebrais Polizan Você encontra em todas as farmácias De sua cidade O novo site da Noroeste Está no ar Agora ficou mais fácil conhecer nossas lojas Produtos exclusivos e serviços incríveis Um blog de moda cheio de novidades e últimas tendências E o melhor, basta clicar em cartões e peça já o seu cartão Noroeste Com um cadastro rápido ele fica prontinho na loja esperando por você Lojas Noroeste ponto com ponto BR Acesse agora Novo site Noroeste Moda pra você curtir muito mais Você sabia que de cada dez motos Honda vendidas Quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de trinta e cinco mil contemplações todos os meses? E que mais de cinco milhões de motos já foram entregues Em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou pra milhões de consumidores Vai funcionar pra você Consórcio Honda É fácil e funciona Olha Olha Eu estou aqui Senhoras e senhores Meus caros amigos telespectadores Eu estou aqui agora Que posso ter uma carta que eu vou ler daqui a instantes Tá? Aqui é a carta Assinada Pelo Dom Clinton É isso? É É o Clinton Eu tenho aqui o contra-cheque Um contra-cheque Dois Três Três contra-cheques Também Da Amarilce Frois Que é esposa Do Dom Clinton Então pra começar Esta polêmica De Santa Helena Que acaba envolvendo A gestão pública Da cidade Vamos ao Ministério Público Vamos lá O Dom Clinton Esteve hoje Pela manhã Ministério Público Vamos ver o que ele Fez lá pelo Ministério Público Por gentileza No ar por favor É isso aí galera Bom dia Estamos aqui mais uma vez Eu venho aqui no Ministério Público Aqui com a minha esposa Porque a gente foi procurar o prefeito E eles não atenderam a gente E não querem resolver nada Tá certo? Não querem resolver nada Então O único jeito da gente resolver as coisas É aqui Eu trouxe as provas Trouxe o documento A gente trouxe A gente trouxe contra-cheque E vamos entrar agora Pra gente poder falar com o promotor Não pode gravar lá dentro Mas a gente vai ver o que pode ser resolvido Ok Então bom Ele explicou Não pode gravar lá dentro E eu já gravei Dentro do Ministério Público De Pinheiro Já Não vou falar mal do promotor Não vou falar mal Da instituição Ministério Público Que é do povo Tá dizendo Ministério Público Ministério do povo É pra você ir lá gritar O doutor Frederico Léi Pinheiro Me dizia Tony tem que gritar Se não gritar A gente não ouve Nunca vou esquecer dessa frase Doutor Frederico Doutor Por que que as vezes O Ministério Público não age Então é porque o povo não grita Tem que gritar Grande doutor Frederico Em outras palavras Gritar é ir lá Falar com o promotor Levar a denúncia Levar o documento Pro Ministério Público Poder agir Tá Bem Depois do Ministério Público Vamos pra carta Coloca a carta Vamos ler a carta Que o Dom Clinton Mandou aqui Para o programa Atenção Diz a carta 14 do 8 de 2019 Dom Clinton Apresentador do SBT Repórter Venho através Venho mais uma vez Fazer Uma denúncia Contra O prefeito Zezido Almeida Até Uns dias Até uns dias De hoje Ele nunca pagou Minha esposa Amaril Cifróis Parti Deve ser partidários Partidários aliados Dele Falam que Ele não vai pagar E Agridem com palavras Eu e a minha esposa Chamando de loucos Falaram que Fábio Diretor Presidente Da TV Tá Por trás Disso tudo Abre Parêntese Quero deixar Bem claro Que Não tem Ninguém Por trás De mim Essa É Uma denúncia De meu próprio Punho Que Muitos Têm vontade De fazer Mas Tem medo Fecha Parêntese Não sou De lado A Nem de lado B Estou apenas Defendendo O direito Da minha Família Agradece Dom Clinton Câmara Procure-me Por favor Dom Clinton Eu costumo dizer Aqui no programa Dom Clinton Você colocou Aqui embaixo Da carta Que Não é do lado A Nem do lado B Está apenas Defendendo Os direitos Da sua Família Eu costumo dizer Quando eu falo Aqui sobre Governo Qualquer que seja O governo Do estado Federal Municipal Eu costumo dizer Que eu não estou Denunciando o governo Eu estou Governando As minhas Ideias Bem Mostra os Contra-cheques Agora Andressa Valente Deandro Falcão Coloca os Contra-cheques São três Contra-cheques Eu quero que você Coloque Por favor Para mostrar Que esses Contra-cheques Aqui que nós Vamos mostrar Agora São referentes A três meses Três meses E depois Do último mês Que ela recebeu Primeiro ela recebeu O mês de abril Coloque o outro Aí depois Abriu Recebeu Não Primeiro foi março Esse foi março Março agora abriu Abriu E depois O mês de maio Então Contra-cheques De abril Pode ir mudando Abril Março Abrir e maio São os três Contra-cheques Março Abril E maio Deu para ver Câmera procure-me Por favor Vamos ver agora Antes que eu coloque O Dom Clinton Para falar Mais uma vez Aqui no programa Ele veio hoje pela manhã Conversou com a nossa produção E deixou uma gravação E deixou uma gravação em relação A tudo isso aqui Para que nós pudéssemos colocar Para que nós pudéssemos Veicular aqui no SBT Repórter Mas antes Vamos a uma das mensagens Que são várias mensagens Coloca uma Escolhe uma E vamos colocar no ar por favor De telespectadores Que participam do programa Com relação A essa denúncia Com relação A essa polêmica Coloca no ar por favor Vamos ver o que diz aí Mais um telespectador Que participa do programa E vamos ver o que diz aí Vamos divulgar Diz o seguinte Boa tarde Tony Tô aqui Em nome Olha Andressa Atenção calma e prudência Tem vários erros de digitação A Andressa Valente Como ela é catedrática Em erros de digitação Não que ela erre Ela conhece Todos os erros de digitação Então ela já vai traduzindo Para que eu possa aqui Arrumar Não é Essa divulgação Que eu já vi Que tem erro aqui Que é incrível Mas vai dar para entender O que o telespectador Ou a telespectadora Quer dizer Vamos lá Andressa Boa tarde Tony Tô aqui Olha aí como ela é boa Aqui tem M Ela já sabe que é em nome Em nome de várias pessoas Que foram prejudicadas Mas Andressa Aqui não é uma sigla de em nome? Não, talvez não Seja o de digitação Eu tô curioso aqui Em nome de várias pessoas Que foram prejudicadas Pela Enchente A gente quer saber A gente quer saber Da ajuda Que o governo Mandou Para beneficiar Os As famílias Prejudicadas Pela enchente A gente Deve ser Ficou sabendo É aqui Deixa eu dar uma arrumada Nós ficamos Sabendo Que foram Dois milhões De reais Para ajudar A população De Santa Helena Prejudicada Com a enchente Cadê Esse dinheiro Tony Ferreira Você pode fazer Essa pergunta Para Zezildo Que é o prefeito Câmera procure-me Por favor Já fiz a pergunta Eu divulguei aí O link Já fazendo a pergunta Para o prefeito Zezildo Almeida Dois milhões É isso mesmo? Mas será que vieram Dois Zezildo Você pode participar Do programa Você pode mandar Sua assessoria Uma vez a secretária Dele ligou Não foi? Uma vez a secretária Do Zezildo Participou Ligou Esclareceu Muitas coisas O programa Aqui não tem lado Amigo Aqui não tem bandeira Não tem bandeira Partidária Não tem lado Então se alguém Da prefeitura Tem certeza O próprio prefeito Que não foram Dois milhões Ligue Tony Não foram dois milhões Foi só um milhão Quinhentos mil Foi tanto Então mais de dois milhões Sei lá Hã? Você pode mandar o áudio Inclusive a gente está O número 13 horas 23 minutos Da capital do Turismo Bem, para finalizar o programa Coloca agora Dom Clinton falando Deandro Falcão Ele esteve logo cedo hoje Conversando com a produção Do nosso programa Em relação a tudo isso Que foi mostrado Aqui no programa Então vamos ver O que diz o Dom Clinton Dom Clinton é você É isso aí galera Bom dia Sou eu mais uma vez Aqui Dom Clinton Eu venho fazer Esta A outra denúncia Porque eu vim Aqui no sábado Eu vim no sábado passado No programa De Tony Ferreira Alô meu rei Muito Bom dia Eu estou mudando Para você Mais essa denúncia Porque o prefeito Disse que não vai Me pagar E disse mais Que não tem veracidade Dos fatos O que eu disse Eu quero dizer para ele Que o contra-cheque Está aqui Viu O contra-cheque Está aqui Eu tenho sim Ele deve Ele deve A minha imposto Está aqui Eu estou Eu estou dentro da lei Tá ok E quero dizer Para os aliados O prefeito Os babões Que disseram Que eu não Não sou nada Que eu sou um cantor Estava frustrado Eu até sei Quem é Essa pessoa Lógico Você disse isso De mim Porque você Ganha milhões Eu nunca vi Um chefe De uma secretaria De nada Ter abrir Abrir clínicas E mais clínicas Ok Então Se você Que está Me atacando Aí Eu vou dizer Para você Que eu Parar Eu não Vou parar Isto aqui É a prova Isto aqui Prefeito Era para você Ser caçado Sabia Era para você Ser caçado Por isto aqui São Três São Três Mês Eu vi No portal Da transparência Tá É Vai fazer Agora em agosto Agora vai fazer Dia 15 de agosto É quatro meses Tá certo Eu mandei mensagem Na imagem Do serviço E fazer o que lá Não paga Tá certo Agora é o seguinte Os meses Que está Para trás O senhor Tem que É obrigado A pagar Isso aí O senhor Vai ter que pagar Outra coisa Eu parar Eu não vou parar Eu munido Eu estou munido De prova Não sei como é que foi O babão disse Que é o seguinte Ovo não joga Com pedra Eu quero dizer É porque Eu não sou ovo Eu não sou pedra Eu não sou lado A Eu não sou lado B Eu não sou lado Eu defendo A família Eu defendo O que é O que é correto Tá certo Se diz O senhor se diz Muito religioso Muito mal Mas é só Muito de Deus Mas como Com político O senhor O senhor é fraco Tá certo O grupo 14 Errou Em botar O senhor No poder O senhor falava Mal do ex-prefeito Que não pagava ninguém O pior prefeito Enrolão É o senhor Que paga Que deve E diz Que não vai pagar Então Então prefeito É Isso aqui é o contra-cheque Isso aqui não Mente Viu Eu vou Eu vou E venho No próximo programa Sim fazer A denúncia Contra o senhor Eu vou até No ministério Público Se caso for Nessa Agora A minha esposa O senhor Tem que pagar Tá certo Mas tem que Tem que pagar Não importa O que Eu sofro Que nem A coisa Comigo Mas tem Tem que pagar Tem que ser pago Ok Tem que pagar Dom Clindon Eu vejo Eu vejo aí No seu semblante 2, 3 meses 2, 3 meses 4 meses Não sei Quantos meses Meus caros amigos Final de programa E lembrando Neste sábado Vai dar eco Na região do Turi Eco Em toda a baixada Quem vai estar comigo Coloca na tela Quem vai estar comigo É o doutorzão O ex-prefeito de Santa Helena O doutor Lobato Vai estar frente a frente Comigo No debate Nós estaremos conversando Sobre a política nacional A política estadual Falar sobre crise Economia Indicadores econômicos Vamos falar também Da sua gestão Como foi Se podia ser melhor Ou se preencheu A expectativa sua E claro Dos seus munícipes Vamos dar uma analisada Também em relação A gestão atual Vamos conversar com ele Em relação A pré-candidatura Aí do doutor Lobato Visando a prefeitura De Santa Helena Mais uma vez Enfim O telespectador Vai poder participar Por mensagem De links Através Do sucesso zap Vai mandar a mensagem Vai mandar o áudio Fazendo perguntas Para o doutor Lobato Então neste sábado Começa essa série De debates Que nós vamos fazer Com todos os pré-candidatos Da região aqui de Santa Helena Portanto No nosso programa O primeiro É o doutor Lobato Neste sábado Meio dia Você não pode perder Final de programa Até sábado TV sucesso Canal 4 O que tem de bom A gente mostra Em breve O que tem de bom É o que tem de bom